Olá, meu irmão, minha irmã, quinta-feira, vinte e seis de janeiro, hoje a igreja celebra a memória de São Timóteo e São Tito, bispos, companheiros de São Paulo, é uma alegria ter você aqui comigo para essa homenagem diária e lembrando você que ontem à noite a gente teve a nossa live aqui no nosso canal do YouTube, a nossa aula, né? Live aula, eu e o Astromar, o nosso curso, a nossa formação, como vencer o medo, como fazer a vontade de Deus a partir do livro do profeta Jonas, você assistiu ontem, se não assistiu, clica aqui na descrição do vídeo, tá aqui pra você, pra você ver a primeira aula dessa formação, a primeira aula ficou lá, tá aqui, né? No nosso YouTube de modo gratuito, um estudo bíblico sobre o livro do profeta Jonas, capítulo por capítulo e quanta coisa maravilhosa a gente pode aprender ali. Então, o primeiro vídeo, a primeira aula fica no YouTube, tá aqui na descrição, só você clicar e ficar com esse gostinho, você vai ver como vale a pena acompanhar. Vamos ao evangelho, então, dessa memória de São Timóteo e São Tito. A igreja proclama pra nós o evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 9 e diz assim, naquele tempo o senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir e dizia-lhes, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos, por isso pedia ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Não leveis bolsa nem sacola, nem sandálias e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrar, diz, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrares numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o evangelista Lucas é o único dos quatro evangelistas a narrar duas missões. Primeiro a missão dos doze apóstolos mesmo, envio dos doze, está lá em Lucas nove, versículo primeiro. Mas essa segunda missão, quando diz ali, e o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos, esses não ganham o nome de apóstolos, mas já são do grupo de discípulos de Jesus, aqueles que sempre andavam com Jesus, que é o evangelho de hoje. Então, são duas missões para dizer do quanto a igreja é para o mundo. Na imagem dos doze apóstolos e da missão dos doze, a gente tem como que a imagem desse novo Israel de Deus, né? As doze tribos de Israel. Mas já nesses setenta e dois, nós temos então a imagem de que o novo povo de Deus é muito mais do que doze tribos, é muito mais do que ser ou não ser do povo de Deus pelo sangue, pela genética, mas é para toda a humanidade, todas as raças, línguas, nações e nessa família a gente entra pelo ato da fé, né? Pelo crer. E aí nós vemos que Jesus vai dizer, a messa é grande, mas os trabalhadores são poucos. E aí na sequência do evangelho, nós vamos vendo que o trabalhar para Jesus, o primeiro trabalho de quem quer trabalhar para Jesus, é o trabalho de se assemelhar a Jesus, né? Então, disse ali o evangelho que ele envia dois a dois na sua frente a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E lá onde ele devia ir, Jesus está mandando os seus discípulos para lá fazerem o que Jesus faz. Então, todo o conteúdo da pregação, do anúncio, da evangelização, do exercício dos dons, dos carismas. Mas, a gente vê aqui que Jesus vai dando um tanto aqui, né? De recomendações, onde quando eles forem lá, antes de Jesus, eles vão lá não só fazer o que Jesus faria, mas viver como Jesus viveria lá. Portanto, nós vemos aqui, né? Que Jesus os envia e dá recomendações que vão assemelhar as posturas e o caráter dos seus trabalhadores a ele mesmo. Portanto, a nossa missão de cristão não é só ensinar os outros, dar sermão nos outros, orientar os outros. Nisso tudo e em tudo que a gente pode fazer por Jesus e pela igreja e pelo próximo, nós precisamos fazer algo por nós mesmos. É por isso, então, que Jesus vai dizer, né? Eis que vos envio como cordeiros no meio dos lobos. Portanto, primeira coisa, quando a gente vai ao mundo, a gente não pode ir mundano. Quando a gente vai ao meio dos lobos, a gente não é lobo, a gente é cordeirinho. E aí Jesus vai explicando como é que é esse cordeiro. Aí ele começa a dizer, não leveis bolsas, sandálias, sacolas, não fique se dispersando pelo caminho, deseja a paz, comam do que vos servirem, né? Quer dizer, Jesus vai ensinando os discípulos que o primeiro trabalho deles é se parecer com Jesus. Não adianta ir lá falar o conteúdo de Jesus se eu não me pareço com ele. Senão a obra fica vazia em mim, né? Que é o pecado da hipocrisia e a gente corre o risco de evangelizando os outros, não evangelizar a gente mesmo, pelo apego, pela vaidade, né? E por todas as nossas paixões descompensadas e desordenadas em nós. Então eu posso trabalhar pra Jesus e não me santificar. Isso é muito triste. É por isso então que Jesus vai dizendo o que eles têm que fazer, vai dizendo também como eles têm que viver, né? Então os setenta e dois, como já os doze lá antes, devem viver na missão as mesmas condições de Jesus. Se alegrar com isso, se identificar com isso, né? E aí Jesus vai dando os verbos, né? Que ele vai dizer ali pra eles, digam, fiquem, comam, cuidem, curem, mas com uma disposição de espírito e com um desejo maior e com o foco principal em se assemelhar a Jesus, né? Quando a gente olha aqui pra esse evangelho, quando Jesus fala de todo esse desapego, do confiar da providência de Deus, nós vemos que é necessário então ao discípulo, aquele que se sente chamado a fazer algo por Jesus e com Jesus, um profundo desejo de conhecer o amor, de viver o amor, a caridade num grau mais profundo, né? Santo Inácio de Loyola fala que existem três graus para o amor, três graus de caridade. O terceiro é esse aqui, do apostolado, discipulado, que é um desejo mesmo da pessoa escolher pela pobreza, pela ignorância, pela loucura da cruz, para tornar-se semelhante ao Senhor que ela ama. Então não só fazer pelo Senhor, né? Mas querer ser como ele. E este assemelhar-se a Jesus já é a missão da nossa vida. Então vejam, meus irmãos, nós temos uma missão pra fora de nós, claro que temos, né? Mas nós temos uma missão pra dentro de nós, que é a missão do se assemelhar a Cristo. E tudo isso, por quê? Porque a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Às vezes Jesus pode ter um grande fã-clube, mas trabalhadores pra ele. Aí Jesus vai dizer, por isso pedia o dono da messe, né? Pedir a Deus e as vocações da igreja precisam ser fruto da oração da própria igreja. Pedia o senhor da messe que mande trabalhadores para a colheita. Veja, Jesus está dizendo aqui então pra nós, que existem tantos corações e vidas que já estão prontos para serem colhidos. A vida, a igreja, o Espírito Santo, as circunstâncias, as providências e coincidências, já semearam e já amadureceram aquela pessoa. Falta agora alguém que colha pela pregação do evangelho, pelo testemunho da fé. E aqui a gente aprende então, quando Jesus diz assim, que está faltando trabalhador para colher, Jesus está dizendo então pra nós, que essa vida aqui e todas as suas circunstâncias, de algum modo, são uma evangelização. São uma evangelização. Talvez o que amolece, vamos por assim, né? E o que amadurece uma pessoa pra ser convertida, colhida pra dentro da igreja, foi a vida, foi a história dela, tudo que ela já apanhou, sofreu, acertou, errou, ganhou e perdeu. Mas aí Jesus está dizendo, mas se o evangelho não é anunciado, não tem como colher tudo isso que a providência e a vida semeou e amadureceu naquela história, naquela vida, naquele coração. portanto, Jesus hoje nos leva a olhar também a vida de um modo um pouco mais positivo, a própria vida nos semeia, a própria vida vai nos amadurecendo, mas sim, precisa da igreja, precisa da evangelização para fazer colheita disso tudo em nossas vidas, não é? Então, às vezes você escuta a pregação, por exemplo, você pode estar me ouvindo agora e fala, nossa padre, como isso faz sentido pra mim, como tem me feito bem, por que que tem feito bem? Antes do padre chegar na sua vida, a vida chegou na sua vida e foi te plantando, te amadurecendo, às vezes a trancos e barrancos, até que chega a colheita, que é a pregação da palavra. E eu quero convidar você a ver a aula de ontem, né? Eu e o Astromar sobre o profeta Jonas, vencer os nossos medos, encontrar a nossa vocação. O livro do profeta Jonas, ele é pequenininho, dependendo da Bíblia, ele tem duas ou três páginas, né? Mais do que isso, são quatro capítulos. E a gente fez lá uma grande introdução, depois capítulo por capítulo, pra gente aprender a vencer o medo, o pecado, a desobediência, pra gente aprender a se assemelhar a Deus na misericórdia, que foi uma das dificuldades do profeta Jonas. E eu tenho certeza que quando você ver, quando você assistir, você que é membro do site, quando você pegar lá o caderno de ativação, assistir os vídeos, você vai ver o quanto a vida do profeta Jonas tem a ver com a sua e o quanto tudo aquilo ali vai te amadurecer e te curar. Por quê? Porque no fundo, tudo aquilo que você vai ver lá, simplesmente vai chegar como a tampa de uma panela. Você começa a olhar pra sua vida e começa a encontrar na escritura, lá no profeta Jonas, aqui no evangelho de cada dia, você encontra como que aquilo que dá sentido a tudo que você viveu. É como se aquele curso do profeta Jonas fosse colher tudo e muita coisa que você viveu na vida, de bom ou de ruim, de certo ou de errado. E esse é o papel da palavra de Deus também nas nossas vidas. Colher de modo pleno e maduro as nossas vivências, as nossas experiências. Por isso que a palavra de Deus tem poder de nos salvar. Quando a gente termina o evangelho, a gente diz palavra da salvação, mas o que que essa palavra da salvação salva? Salva, redime tudo que eu vivi até agora, que tá sem salvador, que tá sem sentido, que tá sem beleza, que tá sem paz, até que vem uma palavra e colhe tudo isso, porque tá pronto pra colher. Por isso a gente precisa dar tempo à palavra de Deus, por isso às vezes a gente precisa investir um pouco do nosso tempo, do nosso dinheiro num curso, num aprendizado, vá lá conhecer, conheça o nosso site também, quem quiser. E por isso a gente precisa rezar pelas vocações, porque nesses setenta e dois, a gente vê, né, hoje a igreja celebra São Timóteo e São Tito, não são dos doze, já são apóstolos de Paulo, é a continuidade da igreja na história, que vai amadurecendo o mundo para ser colhido para Deus. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto